Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu O amor bateu à porta e eu deixei-o entrar Parecia tão diferente, confiei e fui em frente E com ela quis casar Infortunio do destino, esse meu passo infeliz Fui amante traiçoado, fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel Destino, ai 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 destino, E o desgosto mais chorado Mas nada posso fazer Não tenho culpa de ter Um destino mal traçado Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel O amor tem destas coisas No princípio tudo bem Quando se vê a verdade Para voltar atrás e tarde Para ela começar também Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeito Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida E a essência do meu ser Só deixaste a minha vida Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de doer Tu levaste a minha alma Só meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Quero voltar a amar Quero deixar de andar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo, tu levaste a minha vida Contigo Contigo, tu levaste a minha vida